Conectados na TV hoje de manhã de quarta-feira, dia 23 de maio de 2018, situação aqui no bairro de São Francisco, não tá nada fácil, Marcelo. Meu produtor Luiz, bem aqui à minha direita, apoio exclusivo, porque é o que eu vou falar pra você, telespectador, uma situação muito crítica, na verdade uma falta de respeito por parte do poder público aqui no nosso município em relação a essa rua aqui que está chamando a atenção da população, na querência, a Estrada do Gado, que interliga Fazendia, Vila Andrade, São Francisco, entre outros demais bairros aqui das localidades. Tá aqui um negão, cidadão bastante conhecido, revoltado, reivindicando o seu direito, que estará dando mais detalhes. É, situação é o seguinte, que toda vez que chove, aí fica essa situação aqui, entendeu? Risco de acidente com as crianças, entendeu? Devido à água ser muito forte, pode até ocorrer um acidente de água, levar alguma criança, entendeu? Aí sempre é assim, entendeu? Se não fosse aqui o Azevedo fazer uma galeria, entendeu? Aí eu acho que não tinha outra opção, a única opção que tem agora é lá, atravessa pela galeria lá, aí vem beirando aqui, riscado de cair, a água levar. Ontem caiu um rapaz com uma criança e uma senhora ali, ó, de moto. Porque esse atoleiro que está agora, está que nem na BR agora. Aí fica difícil, pessoal. Reivindicando o seu direito, com certeza, tem toda razão, né? Verdade, entendeu? O prefeito hoje some, eu acho que está escondido debaixo da cama deles, não aparece, não vem falar nada. Sempre é assim. Mostra aqui as condições de como é que se encontra o meu sapato, para você que está acompanhando o nosso programa. Só você vendo essas imagens, você tem uma ideia de como é que se encontra as condições críticas dessa via estrada do gala, para você que está acompanhando o nosso programa. Em nome de toda a população da Crença, e principalmente aqui do bairro do São Francisco, em nome de todos os moradores, nós pedimos para o nosso prefeito, Vossa Excelência Freire Juraci, tomar as devidas providências. A nossa equipe de reportagem em cima do lance, deixando você de casa bem informado. A Alessandro Costa, para o programa Conectados.